Representantes da Secretaria Nacional de Defesa Civil, instituição ligada ao Ministério da Integração Nacional, estão em Santa Catarina para acompanhar de perto a situação dos municípios atingidos pelas fortes chuvas. Hoje a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Idelis Salvat, sobrevoou a região e afirmou que a presidenta Dilma Rousseff tem recebido frequentemente boletins sobre a situação do Estado. Preocupado com a situação registrada em Santa Catarina em função das fortes chuvas, o governo federal já liberou 8 mil cestas básicas para atender a população atingida na região. As Forças Armadas, segundo o Ministério da Integração Nacional, também colocou de prontidão aeronaves e tropas para resgates e transportes de vítimas e auxílio na distribuição dos primeiros socorros. Relatório da Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, informa que o número de pessoas afetadas pelas chuvas chegou a 760 mil em 71 municípios catarinenses. Até o momento, são mais de 38 mil pessoas desalojadas e 13 mil desabrigadas. As cestas básicas já foram liberadas e já estão sendo distribuídas para a população afetada. Nós temos dificuldade em chegar em alguns municípios, por exemplo, o município de Rio de Janeiro está praticamente isolado, mas, à medida do possível, nós vamos fazer isso com aeronaves ou com veículos traçados que possam transpor as águas e até mesmo alguns escorregamentos que acontecem nas nossas fortes vidas estaduais e federais. Na semana passada, o governo federal autorizou o pagamento de 30 milhões de reais para atender municípios atingidos pelas chuvas este ano em Santa Catarina. Desse total, 7 milhões e meio serão liberados até a próxima segunda-feira para a conta do governo estadual. O dinheiro será destinado para obras de reconstrução e recuperação na região. E enquanto na região sul do país há fortes chuvas, em outros estados brasileiros a seca cachiga a população. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revelam que de quinta para sexta-feira foram registrados quase 4 mil focos de queimadas no país, com destaque para Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. Só neste ano já foram registrados mais de 54 mil focos de incêndio em todo o país. E um avião da FAB com capacidade para 12 mil litros de água vai ajudar a combater os focos de incêndio no Distrito Federal. A aeronave deve chegar do Rio de Janeiro hoje e decola amanhã às 6 horas da manhã para a primeira missão. A prioridade vai ser combater os focos ao redor da pista do aeroporto de Brasília. Uma outra aeronave do mesmo esquadrão deve prestar apoio logístico na missão.